Cantar é muito santo, pra mim, lembra que eu falei daquela ruptura da menina que se escondia e que quer se expor, e não expor a si, mas a mensagem? Ela é uma ruptura porque ela é um dos videoclipes que mais tem close. E isso tem propósito. Porque o propósito é de uma pessoa que não tem mais medo de expor a própria imagem. Mas por que o medo de expor a própria imagem? Porque às vezes existe uma cobrança pra jovem cristã e que você não pode ter algumas qualidades. Você tem que ser, às vezes... É difícil. É difícil em alguns momentos. Então tem muitos closes. E é realmente a noiva liberta em Cristo. Porque essa canção fala sobre a volta de Jesus. Então eu estou ali como noiva, livre, que não tem medo de carregar dões do Senhor. Porque eu já fui julgada porque eu fazia muita coisa. Porque eu dançava, cantava, escrevia. Então, por isso... Lembra que eu falei que eu fui murchando? Sim. E não, hoje em dia, obrigada Senhor, porque eu posso fluir e eu não enterrei os talentos. Eu não enterrei os dões, mas eu frutifiquei pra o Senhor. Então aqui o Senhor vai multiplicar, é bíblico, né? Então é pra mim um videoclipe de libertação, sabe? Onde, sim, tem closes. Não, legal. Esses dias eu participei de um podcast e eu falei exatamente isso que você está falando. A gente tem uma... Infelizmente uma cultura no nosso meio que nós não podemos ser multitalentosos. Exato. A gente não pode fluir em várias áreas, por exemplo. Eu tive que vencer um gigante que era... Cara, o meu nome é muito conhecido no mercado em relação à direção executiva, produção, backstage, produção de conteúdo. Eu não posso ir pra frente. Eu não posso assumir um microfone de um clipe. Eu não posso ir numa igreja ministrar. Eu não posso... O que as pessoas vão achar de mim? O que o meu cliente que eu faço tudo pra ele vai ver? Entende? Porque há muitos anos atrás eu tive uma pessoa, uma cliente que quando eu fui falar que eu tinha... Ah, eu estou fazendo isso e tal. A pessoa falou, mas você vai me abandonar? Você vai largar tudo que... E aquilo me paralisou, me engessou de uma forma tão grande que eu quase desisti de fazer o que eu fiz na época. E mesmo eu fazendo o que eu fiz na época, eu não tive prazer no que eu estava fazendo. Porque eu me sentia culpado. Então, é até uma fala que eu deixo aqui para as pessoas que transitam em várias áreas do mercado ou para pessoas que apreciam a arte que a gente produz, nós podemos sim fluir em Deus em diversas áreas. Eu posso muito bem arrebentar num projeto, numa estratégia, mas Deus também pode me usar no momento que eu estou liderando o louvor na minha igreja ou na igreja de um amigo, aonde quer que ele me envie. Pode e deve a palavra de Deus te dar autoridade pra isso. E isso que foi libertação pra mim, porque o Senhor deu um talento, deu dois, deu três, deu quatro. Se você enterrar, até o que você tem vai ser tirado. Mas se você multiplicar para o reino de Deus, mais vai ser te dado. Então, se você canta, canta, dança, interpreta, escreva peças teatrais, lhe dê louvor na sua igreja local, produza videoclipes. Cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito, flua em tudo que o Senhor te der. Porque isso é libertador. Exato. Isso é libertador. O fato de você não agir preocupado com o que as pessoas vão achar, ou preocupado se as pessoas vão entender o teu propósito, ou preocupado, isso é uma prisão, isso sufoca, isso... Eu conheço muita gente que certamente vive deprimido, porque não consegue viver essa liberdade. Quero produzir, vou produzir, quero gravar, eu vou gravar. Se não quiser, não ouça, mas eu vou gravar, porque eu sou livre em Jesus. E eu tenho plena convicção do que eu preciso fazer para Ele. Porque quem é cobrado por Deus somos nós. Prestaremos conta. Nós prestaremos conta. Individualmente. Então esquece o que o outro te diz. Exatamente. Eu não sei se você lembra, teve uma palavra que o Renato falou, o Renato, meu amigo lá de Belo Horizonte, durante a administração, que ele estava falando sobre relacionamento com Deus, sobre buscar a presença, sobre ter temor, que essa geração tenha assassinado o temor. E ele fala sobre prestação de conta. Não é o pastor que vai te levar para a presença de Deus. Não é o líder de adoração que é responsável por você entrar na presença de Deus. Isso deixa muito claro que quando nós nos apresentarmos, ou quando nós formos nos relacionar, é algo que é individual. A gente está falando da nossa entrega, da nossa prestação de conta, da nossa vida diante do Senhor, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso pecado, da nossa queda. Então, eu acho que, quando você falou sobre close, sobre ser livre, sobre essa canção, de fato, chancelar esse momento. Ser noiva. Exato. Ser noiva. Chancelar esse momento em Deus. De poder fluir nele, de poder, sabe, assumir a sua identidade de fato em Deus, em liberdade. Isso é maravilhoso. E se todo mundo pudesse viver em liberdade, nós teríamos o evangelho agressivamente sendo liberado sobre as nações, porque as pessoas, assim como aconteceu com você, assim como aconteceu comigo, sairiam dos seus esconderijos, das suas cavernas, dos seus medos, das suas culpas, das suas meia-culpas, não importa, para um lugar que vai resplandecer Jesus. Exato. Que vai mostrar Jesus. Que vai entregar uma mensagem que transforma. Então, eu fico muito feliz em saber que essa canção marca esse momento. Certamente, não a canção especificamente, porque o fato de você já iniciar ali com o profundo já é o passo da liberdade, você já se sentia preparada. Mas é engraçado que essa canção, ela estava toda mais afastada da câmera. E aí eu mostrei para um grande amigo, e ele falou assim, Lilian, eu sinto falta de ver o seu rosto. Por que está tudo tão distante? Eu estava me escondendo. Aí ele, não, coloca só close. Eu falei, não estou pronta para isso. Ali que eu percebi, uau, ainda existem coisas a serem curadas dentro de mim. Falei, então tá, então eu vou romper com essa canção. Eu falei, eu vou romper com essa canção algo que não quero expor o meu rosto, não quero, sabe? E eu falei, não, isso é para a glória de Deus. Hoje eu já tenho uma visão completamente transformada em relação a isso. O que temos, os nossos ganhos, é para a glória de Deus. Então não precisamos ter vergonha nem do menos, nem do mais. Entendeu? Então eu falei, não, ok. Então vamos fazer uma ruptura. Então toda a câmera se aproximou na edição para a gente realmente colocar closes. Benção demais. Eu acho que isso, a gente não está só apresentando canções, a gente não está só dizendo o que fez ou deixou de fazer, mas eu vejo extremamente uma administração de Deus na sua vida, inclusive. Você que está em casa, você entender que, da mesma forma que nós vivemos esse processo, Deus está apto a poder levar você a isso, a poder te pegar pela mão e arrebentar os traumas, arrebentar com os medos para que você possa ser livre em Jesus. E não tem nada mais valioso do que você se encontrar em Deus. Ele te levar em lugares altos. Viver a identidade. Exatamente. E sair da caverna e andar acima do problema, acima do medo, acima, sabe? Eu acho que é poderoso. E aí E aí Obrigado.